Deus, só obrigado Se manter de pé Tenta se valorizar Você sabe bem quem é Sabe onde quer chegar Planejei, planejei E Deus fez tudo melhor Quando ninguém acredita em você Ele acredita só Quantas vezes acreditei Fechou uma porta, ele abre os seis Olha de onde eu vim E olha onde eu cheguei Planejei, planejei E Deus fez tudo melhor Quando ninguém acredita em você Ele acredita só Quantas vezes acreditei Fechou uma porta, ele abre os seis Olha de onde eu vim E olha onde eu cheguei Tenta se manter de pé Tenta se valorizar Você sabe bem quem é Sabe onde quer chegar Planejei, planejei Planejei, planejei E Deus fez tudo melhor Quando ninguém acredita em você Ele acredita só Quantas vezes Quantas vezes acreditei Quantas vezes desacreditei Fechou uma porta, ele abre os seis Olha de onde eu vim E olha onde eu cheguei Planejei, planejei E Deus fez tudo melhor Quando ninguém acredita em você Ele acredita só Olha de onde eu vim Olha de onde eu vim A gente agradece demais Se não fosse vocês Verdade Se não fosse vocês A gente não tava aqui hoje Pode ter certeza Muita gente Desacreditou da gente Esse cara batalhou muito Pra chegar onde ele tá hoje Eu cheguei na vida dele Pra somar Pode ter certeza Que a gente tá fazendo Uma história Brilhante E a gente se orgulha Muito da nossa história Obrigado Que vocês fazem parte Da nossa história Muito obrigado Pelo carinho de todos vocês Obrigado, obrigado Obrigado, Cuiabá